No próximo capítulo da novela Terra e Paixão, a triste notícia sobre Nice vai se espalhar pela cidade e muita gente ficará preocupada. Irene e Tadeu, ao contrário, ficarão aliviados por seus segredos irem ao túmulo junto com a falsa Beata, sem imaginar que uma grande reviravolta vai acontecer. Isso porque Marino notará um detalhe no corpo e levará um susto. Meu Deus, como eu não percebi isso antes! Enquanto isso, Aline contará para Antônio que ouviu Nice ameaçando Irene e que talvez ela seja a culpada pelo que aconteceu com Nice. Nesse momento, Irene e Vinícius aparecem juntos. O rapaz diz que já mandou os documentos para passar as terras de Aline para o nome da vilã, sem imaginar que a casa vai cair para o lado dos dois, ainda nesse capítulo. Quando Caio descobrir o golpe e dar um castigo para cada, Marino concluirá o caso e pegará as algemas para ir prender o culpado. Vinícius e Irene vão pagar caro pelo que fizeram com Aline e vão implorar por piedade de joelhos. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo pode acontecer quando Kelvin e Ramiro encontram Nice sem vida em seu carro. Logo, a notícia se espalha para a cidade, deixando todos em choque. Quando a informação chega ao seu ouvido, Irene respira aliviada e diz Deus que me perdoe em ficar feliz por alguém ter partido, mas nessas circunstâncias, o meu segredo está indo para o túmulo. No outro lado da cidade, Tadeu fica ainda mais aliviado e comenta Minha mulher não vai descobrir nada. Eu não acredito que deu tudo certo no fim. Gregório, ao perceber a grande movimentação de policiais na cidade, diz Eu preciso sair daqui o mais rápido possível. Se eles ligarem o nome da Nice ao meu, eu serei o primeiro suspeito. Sem demora, o pilantra pega suas coisas e foge de Nova Primavera. Em contrapartida, o clima do bar não é nada tranquilo. Ninguém consegue acreditar que algo tão horrível possa ter acontecido a poucos metros dali. Em prantos, Luana comenta Tudo bem que ela era uma vaca, mas terminar assim... Eu nem tenho palavras para expressar. Kelvin retruca Imagina pra mim, que foi o primeiro a encontrar ela. Acho que essa cena não vai sair da minha cabeça nunca mais. Nesse momento, Marino chega no local e começa a fazer perguntas sobre Nice. Nervosa, Berenice diz O que aconteceu de mais estranho nos últimos dias, é que ela estava ganhando muito dinheiro. Até um carro ela comprou. Marino questiona E de onde veio esse dinheiro todo? Berenice responde Ninguém sabe. A gente perguntava, mas ela respondia que era de um homem misterioso. Um ricaço. Nesse momento, Caio aparece e pergunta O que está acontecendo aqui? Marino responde Encontramos o corpo da Nice, a dona do bar. E eu já tenho o nome de alguns suspeitos. Decidido, Caio afirma Eu quero ajudar, no que for preciso. No outro lado da cidade, Enzo se encontra com Anneli e fala A Nice acabou de ser encontrada sem vida. E eu sei quem foi. Totalmente chocada, Anneli diz Meu Deus, que absurdo. Eu não acredito nisso. Quem você acha que foi? Enzo responde O doutor Tadeu me contou na troca que você fazia com Anneli. Era ela que ia pra cama com ele Que ficou doidão pela Nice Mas ela ameaçou ele Disse que queria uma grande quantia de dinheiro Se não ia dizer pra todo mundo que eles tinham um caso O doutor Tadeu está no zero Na lona, cheio de dívidas Eu tenho certeza que foi ele que mandou a Nice para o outro plano Para não ter que cair na chantagem E dar a grana pra ela Anneli fica boca aberta E não sabe o que dizer Enquanto isso Antônio conversa com Angelina sobre o ocorrido E trêmula A governanta fala Eu preciso falar uma coisa pra você Curioso Antônio comenta Então me conte Respirando fundo Angelina diz Hoje eu vi a Nice Ameaçando a Irene Com os olhos arregalados Antônio pergunta Ameaçando? Vocês tem certeza disso? Angelina responde Sim Eu vi as duas discutindo A Irene tentava ser discreta Mas eu via que a Nice não estava para a brincadeira E eu pude jurar que ouviu o nome da Agatha Boca aberto Antônio garante Eu vou ter uma conversa bem séria com a Irene E vou tirar essa história a limpo No outro lado da cidade Vinícius se encontra com Irene E fala Os documentos já estão com o despachante Agora não falta muito para as terras serem oficialmente suas Ela diz Ótimo Pelo menos uma coisa boa pra tirar essa nuvem preta Que está sobre a cidade Momentos depois Irene retorna para casa E encontra Antônio com um semblante nada agradável Nervosa Ela pergunta O que foi? Está assim por causa da dona do bar? Antônio responde Eu estou sim Mas não é porque ela se foi Não Eu estou assim porque eu estou desconfiado De que foi você Que mandou ela para o além Surpresa Irene questiona O que? Você está me acusando de ter feito isso? Quem tem feito a sua cabeça? Antônio responde Angelina me contou que a Nisse esteve aqui te ameaçando E ainda citou o nome da Agatha Eu quero saber tim-tim por tim-tim dessa história Erguendo a cabeça Irene fala Olha aqui Antônio Eu não admito que você duvide da minha integridade A Nisse esteve aqui sim E nem eu e nem ela gostamos da Agatha E você sabe muito bem disso E era sobre isso que estávamos falando A Nisse e eu éramos amigas E eu não sei o que a Angelina falou Mas eu nunca teria coragem de cometer uma loucura dessa Eu estou de consciência limpa E se você continuar duvidando de mim Eu terei que tomar medidas drásticas Irene vira as costas e se retira Deixando Antônio com uma pulga atrás da orelha Momentos depois A La Selva coloca a Angelina contra a parede E fala Eu estou perdendo a paciência com você Que história é essa de você ter ido fofocar com o Antônio Eu já falei mais de mil vezes que eu não quero você ouvindo atrás da porta E muito menos abrindo esse seu bico imundo Assustada Angelina pega um objeto E retruca Se afasta Eu sei me defender Furiosa Irene aperta a mão da governanta A fazendo soltar o objeto Com o olhar recheado de ódio Irene diz Se eu quisesse Você não estaria mais viva Mas eu não quero ainda Pra começar Eu vou fazer da sua vida um pesadelo A vilã derruba várias louças no chão Deixando Angelina ainda mais assustada Irene a empurra E diz Eu te aconselho a trancar bem a porta do seu quarto durante a noite Agora limpe essa sujeira Olha o que você fez Quando Irene se retira Angelina respira aliviada Mas teme pelo que pode acontecer com ela No dia seguinte Caio vai até Marino E pergunta E então Como estão as investigações? Marino responde Eu tenho certeza que quem fez isso É o homem misterioso Que estava se encontrando com ela Eu acabei de receber a movimentação bancária da Nice Quer ver junto comigo? Caio aceita E os dois começam a averiguar Caio comenta Mas parece que tudo vem do bar Não tem nada de estranho Marino retruca Você não olhou direito Olha esse nome Em choque Caio pergunta Anneli? Mas por que ela mandaria esse valor tão alto para ela? Marino responde É isso que eu pretendo descobrir Não muito tempo depois Anneli chega à delegacia E comenta Eu acho que eu sei porque o senhor me chamou aqui Eu mandei sim um dinheiro para a Nice E eu tenho uma ótima explicação Marino retruca É melhor você me falar a verdade Eu sei que você é bem esperta E sabe esquivar da verdade Mas nesse caso é diferente Se eu descobrir que você está mentindo Eu posso te colocar como a principal suspeita E te colocar atrás das grades Está me entendendo? Se tremendo dos pés à cabeça Anneli diz Está certo Eu vou falar a verdade Nesse momento A tia de Christian Começa a falar toda a verdade Sobre o site Hot Girl Sobre Tadeu E seu envolvimento com Nice Em choque Marino pergunta Então você e a Nice Enganavam o Tadeu? Anneli responde Eu estou muito envergonhada em te dizer isso Mas sim Mas depois ele descobriu e ficou tudo bem Não ficou bravo E até gostou de saber que era ela Mas pelo amor de Deus Não comenta nada com a Lucinda Ela ficaria muito decepcionada comigo E eu não quero me afastar dela Marino garante Pode confiar em mim Eu não vou comentar nada Agora obrigado por compartilhar comigo Pode ir embora Já está liberada Logo em seguida Marino chama Tadeu para depor Ele revela que sabe sobre o envolvimento com Nice E com os olhos arregalados O pai de graça pergunta Quem te falou isso? A Anneli? O delegado responde Ela tinha que me falar a verdade Se ela não quisesse que o nome dela ficasse no topo dos suspeitos E espero que você me conte a verdade Se não quiser ficar também Desesperado Tadeu começa a falar que foi enganado pela Anneli e pela Nice E mesmo ficando de boa com a situação Ele foi ameaçado pela Nice Nervoso Tadeu fala Mas eu juro para você Eu não fiz nada Eu não tenho nada a ver com isso Marino comenta Eu acredito em você Pode ficar tranquilo Tadeu respira aliviado E percebe que seu segredo está por um fio Quando Marino chega à pousada Ele começa a confabular com Caio Para tentar desvendar o mistério De repente Agatha Junto com Angelina Se aproxima E diz Me desculpa delegado Mas tem uma coisa que você precisa saber A minha amiga foi duramente ameaçada pela Irene E está correndo risco de vida Em choque Caio pergunta A Irene? Por que? Trêmula Angelina responde Porque eu ouvi a Nice Ameaçando ela ontem Citando o nome da Agatha Eu acabei contando para o Antônio E ele achou que ela poderia ter sido a culpada Agora eu estou na mira dela E eu não sei o que eu faço Surpreso Marino fala Calma Se depender de mim Você corre perigo algum Eu vou conversar com o Antônio E vamos te proteger Depois que as duas se retiram Marino olha para Caio E pergunta Você está pensando o mesmo que eu? Caio responde Se você queria uma suspeita Eu garanto que não tenho uma melhor Sem demora Os dois vão atrás de Irene E a encontram Quando Vinícius está prestes a lhe entregar um documento Bravo Marino fala Parado vocês dois Nervosa Irene questiona Mas o que é isso? Marino responde Você é a principal suspeita pelo que aconteceu com a Nice Aos risos Irene fala Isso é um absurdo Eu não fiz nada Caio pergunta E que documentos são esses? Se esquivando Vinícius responde Isso não te interessa Furioso Caio pega os documentos da mão dele E Irene grita Para com isso Isso é meu Me devolve Marino retruca Fica quietinha Eu sei que a Nice te ameaçou por causa da Agatha E se eu bem me lembro Você transferiu uma alta quantia de dinheiro para ela na época Que a Agatha foi raptada Vocês tem uma boa história juntas Não é mesmo? Ela te ameaçou contar esse segredinho E você preferiu acabar logo com tudo Irene fica atônita E não consegue encontrar palavras para retrucar Nesse momento Caio arregala os olhos E fala Esse documento É uma transferência de posse A Irene enganou a Aline O Vinícius fez ela assinar um documento de sociedade Mas ela estava vendendo as terras para ela Desesperado Vinícius fala Eu posso explicar Caio sente o ódio subindo pelo seu corpo E ele parte para cima do geólogo Dando uma bela coça Nervosa Nervosa Irene grita Delegado Faça alguma coisa Marino diz Eu vou fazer sim Irene Você está presa Em choque Ela pergunta Por causa dessas afirmações sem pé nem cabeça Marino responde Marino responde Não Ontem eu encontrei um pedaço de unha vermelha no carro da Nisse Eu achava que poderia ser dela Mas acabei de perceber que está faltando justamente Esse pedaço na sua mão Acabou Irene Você está presa A La Selva não consegue acreditar na má sorte De ter uma prova física contra ela E ela é acusada pelo que aconteceu com Nisse Pela tentativa de ir rápido de Agatha E por aplicar um golpe em Aline Junto com Vinícius A Irene já cometeu crimes demais pra uma pessoa só Quantos anos de cadeia você acha que ela merece? Deixe a sua resposta aí nos comentários Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela Clique nele para assistir Inscreva-se no canal pra receber novidades todos os dias Depois da novela Clique nele para assistir